A filosofia morreu. Acabou o pensamento crítico. É necessária a reconstrução da mesma. A filosofia sempre teve esse papel. Foi desse modo com Platão, Aristóteles, Plotino, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Rousseau, Robson, Locke, Kant, diria, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, Max e Foucault, entre outros. O mundo precisa ser reconstruído a partir do século XIX. Das ideias produzidas nesse século, com o objetivo de superar a modernidade e a contemporaneidade. A filosofia perdeu a sua capacidade crítica a partir dos anos 70. E hoje o que existe é uma filosofia massificada, instrumentalizada, em defesa de grupos capitalistas. Anti-humanistas. O objetivo da epistemologia é tão somente criar os fundamentos em serviço da concentração da renda. Um mundo desenvolvido e atrasado ao mesmo tempo. O Estado, refiro-me internacionalmente, foi aprisionado por grupos oportunistas, com falsas ideologias. Não estou referindo apenas ao Brasil ou um determinado Estado da federação. O Estado é uma instituição deles, cujo objetivo é proteger a concentração da renda. O Estado não tem nenhuma finalidade, com o propósito não quer desenvolver a sociedade, com os seguintes fins, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano. Todas as forças políticas do mundo, da região mais distante, de qualquer centro importante, o Estado é uma apropriação de forças enganadoras, cuja natureza é a proteção de quem tem poder econômico. Então, somente esse propósito, o pobre um joguete de fábrica, descartado quando velho ou doente, e o que é profundamente lamentável, que os discriminados socialmente pensam com a lógica do domínio burguês. Mesmo vivendo em situações inferiores, conheço milhares de pessoas pobres e ignorantes, vivendo situações desfavoráveis, define-se como se fosse de direita, no atual momento da história. Não existe direita, nem esquerda, muito menos centro, o que há no mundo político, apenas um empenho global, da sociedade e da classe política, na definição de um Estado antissocial. Empenhados tão somente na concentração da renda, sem disposição a uma política cuja natureza do Estado fosse contrária, ou não visa determinar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento humano. Não conheço nenhum político no mundo que pense desse modo. Não existe nenhum outro caminho para o mundo político, a não ser a concepção política neoliberal, que não tem como objetivo superar a pobreza. Então, o que é a democracia? Não existe um brinquedo de jogos de interesses das elites econômicas, em mão de oportunistas que dirige o Estado. Essa crítica não refere a ninguém em particular, mas ao conjunto dos partidos políticos do mundo. O modo de analisar e pensar as coisas está errado. Não se fundamenta mais em epistemologia científica. A filosofia tornou-se um instrumento de dominação. Conto a mim, em particular, eu não levantaria a bandeira de nenhuma força política do mundo, que fosse supostamente de esquerda, porque essa tendência não existe no mundo. O que é profundamente triste. Nem mesmo os movimentos de reação. O que poderia ser dominado de outra concepção. O posicionamento, o qual descrevo, é profundamente lamentável. Ao fim da perspectiva de uma civilização. A filosofia precisa voltar e ser um instrumento crítico. Não a reprodução de um mundo de magias, de feitiçaria divina. A verdadeira filosofia morreu. Acabou o iluminismo. O que existe hoje é um mundo de breu, de uma sociedade cega, vivendo a própria escuridão, como se fosse luz e como se pudesse levar à libertação, trocando pessoas no poder político como se fosse a solução. Poesia escrita pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos. Obrigado.